Um dia nublado, cheiroso, em março Andando eu vejo ela, somente ela, eu sinto A aura dela, a história, eu sinto Tento correr, tento fugir, fingir que não vejo Mas eu vejo, eu sinto, eu não posso fugir Então eu ando, eu corro, atravesso, eu chego lá Ela não está, mas eu sinto, eu sinto Ela é o desejo dela Então eu fico, tiro fotos Eu grito Você não pode dizer Que eu não posso fazer Aquilo que sinto Porque eu sinto E você vê O que eu sinto Então eu volto Eu volto Eu volto Tu E fico aqui Pensando Em tudo Eu sinto O que eu sinto Eu sinto Obrigado.